Olá pessoal mais um vídeo para vocês e hoje eu tô fazendo um vídeo para jogar free futebol gente eu tô tentando subir aqui então se estica no canal deixa o like e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo deixa o seu gostei e antes de 3 segundos 3 2 1 deixando seu gostei aí só profissionais conseguem então vamos aqui ver onde é meu mato Ah ela é em cachuca 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 atrás gente é cachuca não não é cachuca não nem tô nesse modo gente claro que eu vou correndo pela água eu vou deixar aquela casinha ali sozinha pobrinha ali ali mãe casinha pobrinha sozinha qualquer não tem até pobre solitária que não sabe hoje a gente não sabe mas vocês tem que o nosso vídeo o nosso canal o meu canal tá aqui nosso canal a gente vai criar um nosso de nós dois gente entendeu gente mas é meio complicado criar como se você não deixar o seu gostei antes de três segundo né gente ah é vocês deixaram o seu gostei só profissionais consegue tô vendo gente eu vou ficar vou ficar só nessa parte aqui por causa de que se vim coisa aquela que é um bicho aí daquilo meu jogo ferrou pra mim gente eu já vou pegar duzentos aqui de vim coisa agora e aí e aí eu falei que vai tá brindado e aí 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 o cheio que você fez e aí Você pegou o cara comigo Você pegou o cara comigo Pegatinho dormindo Vamos ver Não tem revir Gente, eu vou fugir daqui Tem que fugir daqui Eu vou pegar aquela Chilureza 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 A vontade O menor é essa idade Que eu quero ver você falar comigo agora Falar comigo agora Vai tomar um catapora na cabeça Quero ver agora Quem é muito feio Quero ver Eu vou pegar os caras na verde E Brasília é muito bom Brasília é muito bom Bosta que caro muita gente É muito ruim É muito bosta É MP4 É muito bom É muito bom Manutela Tá me chamando Manutela 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 Sai que você tá falando Que nem o viadinho Que a gente teve porrada Não foi isso que eu falei Aham Tá gravando Ah, o pai Eu tô triste contigo naquela hora Que tu me abatela Na minha vó Aham Ficou muito marcado aqui, tá Ficou um pouco Ficou, ficou O que a gente quer te pegar, filho Vai Você tá se livrando É mesmo Eu tô se livrando dessa Mas se não eu tô Eu vou apanhar Ainda bem que eu tô se livrando Se eu fazer mais uma bagunça E em outro dia eu fazer mais uma Eu já apanho Se eu fazer uma bagunça E fazer em outro dia Eu não Aí eu não apanho Ah, não A bagunça sem a bagunça não Apanha Qual que eu tô com ele Ó E a bagunça não tem a mão Aham Peguei perto dele Ela se livrando Cara Eu sei Outra Uma 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 Outra Outra É Outra Obrigado. 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 Meu Deus. Amanhã o que eu tenho para fazer? Meu Deus. Vai tentar cuidar de você. Meu Deus. Meu Deus. Amanhã o que eu tenho para fazer? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oi, gente. Eu estou aqui de novo. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Gente, está vendo que eu estou quase subindo para a próxima vez. Eu vou subir, gente. Eu não estava jogando isso. Eu não estava jogando isso. Eu não estava apagando a internet. 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 Estava meio ruim. É porque... Ah, eu não sei mais. Só gravador de vídeo para vocês. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Eu gostei muito no final. Muito, muito. da pra mim não há banaca a gente vai dar uma manzinha a manzinha a manzinha a manzinha a manzinha a manzinha oi oi mo oi mãe beijo beijo ta ai eu to de barriga sossega to te falando na moral sossega antes que os outros cheirem você é quem me deu uma dor de partidinha oi novo desfite bebida vegetal amêndoa sabor e cristal acho que eu vou botar muito melhor até a hora gente eu vou botar ai aنا esta com você tu 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 ai gente não consegui que aconteceu caraca gente avançostausos eu matava ele, mais dois hoje sim eu matava ele perdi 20 pontos não gente, isso não é Tô lá gravando Eu tô gravando o vídeo. Não, é vídeo. Eu tô gravando o vídeo. Ah, meu pai botou ali. Aí, o gravador. Ah, quer ver? Ô, mãe! Ô, mãe! Pode ir pra rua agora? Tá, eu vou pra rua. Ói! Eu tô gravando o som. Quando eu sou, cê me deu pra rua? É isso aí, eu vou pra rua agora? É isso aí! A vós, eu vou gravar joins aqui. É isso aí. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. E para quem cai, se tenta essa dor no meu coração No pensamento e meu sofá Já na gravação de amor aqui, eu tô envenido Já por um grande abrigo, eu te abroga no patrão Só se te abroga no patrão, eu tô envenido Se ela sozinha que me merda, nós dois um tempão Já por um grande abrigo, eu tô envenido Já por um grande abrigo, eu tô envenido Já por um grande abrigo, eu tô envenido Eu tô envenido Se ela sozinha que me merda, eu tô envenido E se eu não quero envenido Eu tô envenido Oh, mãe, pode ir? Pode, mãe, eu botei uma roupa Pode? Pode, mãe Vou ter essa roupa aí Pode? Pode, mãe Pode? Boa! Bota isso aqui na frente da rocha! Bota! O que é isso? Cadê o José? Ele tá... vai vir não? Vai. Já tá na partida? Fala não aqui, eu tô gravando um vídeo, ó. Fala não, tá? Fala não que eu tô gravando um vídeo aqui. Fala não que eu tô gravando um vídeo, tá? Fala não que eu tô gravando um vídeo aqui, ó. Tô gravando um vídeo. Fala, galera! Que isso? Galera. Galera? Que isso, galera? Não, fala galera. Vai começando mais um vídeo aqui no canal. Não, é meu, é meu canal. Fala aí. Eu já falei, já. E hoje a gente vai jogar um vídeo de Free Fire. Não, não é jogar um vídeo? Jogar um vídeo? Não, eu vou botar, né? Fala, eu vou botar um vídeo aqui, ó. Você tá botando um vídeo? Quem é isso aqui? Eu não vou postar vídeo. O que? Quem é isso aqui? Meu primo. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ninguém vai ver. Eu baixei meu gravador sozinho. Não. Agora eu vou jogar uma ali. Uma aqui pra ver se tem cara. Eu vou botar, senão eu não ia ganhar essa sorte. A mochila dois. A gente tem que mochila. Quem é quanto livro? 23. 22. 22. Eu sou mais amado do que o Rodrigo. Eu sou mais amado do que o Rodrigo. Essa é uma boa hora de vídeo. Olha aqui. 8 minutos e 45. Eu tomei muito tempo lá. Mas ainda bem que eu consegui fugir. Eu fugir. O que? Carro? Não. Vem nessa casa aí. Se tem uma... Tem alguma coisa aqui. Granada? Não. Vem nessa casa. Nada. É muita ria, não. Já um vinto. Passa, pio, pio. Para. Não me engano até o pio, não. Soltou a corrente. Ele sabe botar? Não, ele já sabe botar o Zé. Meu mapa. Que isso? Eu preciso correr. Tchau. Bye, bye. Bye, bye daqui. João Vitor aqui. Bye, bye aqui. O gás vira onde eu to. Bye, bye. Bye, bye. E para você. Gabriel, Ju. Gabriel. Suzef. Depois eu vou lá te jogar. Não. Sabe por que eu não te deixo jogar? Eu não tô te deixando jogar? Porque eu tô quase subindo pra platina 3, senão tu vai descer. Por isso eu não gosto. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é apelido. Entrei que eu consegui entrar. Tu gosta de qual? MP40 e grosa. Eu gosto de MP40, grosa, AWM e isca. E sabe quem eu gosto também? É aquela arma que... Lança. Não. Que? Cis M8. Não, Cis M8 não. WM. Sniper. Oito, aquela? Sniper. Não. A oito, aquela que... A Sniper. Aqui começa... A Sniper. Número oito. Ah, Cis M8. A Cis M8. A Cis M8. Não é Cis Sniper. Não é Sniper. É Cis Sniper. Não tô falando isso. É Cis Sniper. Eu não tô falando... É Cis Sniper. É oito Sniper. Não, é... É oito Sniper. Não é isso. É oito Sniper. É oito Sniper. Você tá gravando vídeo? Não é nada. Gente, para de falar que eu tô gravando vídeo. Tá gravando vídeo. Youtuber. É aquela que se exame hoje. Eu não vou mandar nem hoje nem amanhã. Aquela que se exame... Eu não vou mandar nem hoje nem amanhã. Tô gravando vídeo. É o meu gravador de vídeo. É que eu tô gravando vídeo pro Youtube. Tá? Então por que não tá aparecendo lá? É. Youtuber. Ah, é porque... Eu ainda tenho que gravar e postar no outro dia. Eu não vou postar hoje. Eu vou postar no outro dia. Eu não sei quanto tem vídeo. Eu posso jogar também? 14. Pode jogar. Vou deixar ninguém jogar porque eu tô quase subindo. Eu sei jogar, tá? Eu já ganhei. Eu sei. Mas eu não quero porque eu tô quase subindo pra platina 3 e eu falo. Caraca, Rodrigo. Filho. Vou mandar a dancinha pra vocês. Calma aí. Primeira dancinha. O trono. Eu tenho. Segunda dancinha. Tchau, eu tenho. Eu tenho o Debe. Eu tenho um... Gabriel, eu tenho o Debe. Eu tenho o Tchau, eu tenho... Você tem esse? Tenho. Eu tenho o Tchau, eu tenho o Debe. Vou mandar o Trono de novo. Eu tenho o Debe, eu tenho o Tchau, eu tenho o Trono. Agora eu vou mandar essa de novo. Agora eu vou mandar essa. Agora eu vou mandar essa. Vou pegar mais, né? Ah! Vai o Trono de novo. Eu rica... Ah, o balão do jogueiro! Fica dançando mesmo. Até tomar um capa de punhão. Até tomar um capa na cabeça. É mesmo? É. Ô, eu tô. Na hora que eu fui... Me dá uma camisa aí. Na hora que eu fui, eu tava jogando o celular meu. Ô, eu tava aí. Eu tava jogando o celular meu. Eu vou entrar daqui a pouco. Aí depois... Na hora que eu ia dar a cabeça de P40, aí o cara... Aí o celular descarregou. Ah, também tu fica assim, ó. O celular... Tu sempre deixa o celular assim, quieto, né? Tem que deixar carregando, meu Deus. Eu tenho dois candangos aqui. Minhas cocunholas... Matam quantos? Nenhum? Nenhum. Mas eu vou ganhar ponto. Faltar 11. Tá ranqueada? Aham. Tá com diamante? Não. Nenhum diamante? Eu sempre gasto. Ah, gasto? Gastei, né? É, mas... Vai se esconder, candango. Não sou candango. É esses... Essas maniazinhas ali. Tem que ver onde tá os caras por ali. Olha lá, os caras estão atrás do caraná de gel, eu acho. Olha o caralho. Primeiro caro eu já achei já. Tá sem som? Aham. Como é que o pessoal do YouTube vai ouvir o som? Quê? Como é que o pessoal do YouTube vai ouvir o som? Não, eles conseguem ouvir, é o que eu não consigo. Entendeu? Não, é o que eu não consigo. É uma granadinha ali. Esse candão. Tem quantos inscritos você? Nenhum. Eu gravei o vídeo ontem. Fugiu? Você fugiu? Você é esperto. Olha quem chegou. Meu filho é o meu Bernardo. Deixa ele. Tá gravando o meu negócio? Não. Não, tá no jogo, tá no jogo. Tô gravando o seu file. Ele tá gravando o vídeo pro YouTube. Ele agora é o YouTuber. Nenhum, eu faço o vídeo também. Você vai no vídeo direto, ele tá botando a música pra mim. Quem coloca a música pra você? Meu irmão. Você não sabe colocar não? Você usa qual editor de vídeo? Quê? Você usa qual editor de vídeo? Eu tenho que estar pra mim. Se quiser, eu já estava pra vocês os vídeos. Eu tenho um canal. Moleque, eu já ganhei. Moleque, por que tu botou um vídeo? Eu gravo e eu edito mesmo meus vídeos. Eu não peço ninguém pra você. É meu vídeo. Eu tô fazendo vídeo. Carrega a bala da N4010K. Eu tenho 20 e poucos minutos. Vem a hora já grava no vídeo. Mas é nada. Eu sou morto. Eu sou vivo, não sou morto. Fica na ponta da safe, escondido. Olha o cara dele. Eita, eu não quero que nada. Eita, eu sou morto, né? Não. Com certeza. Só cara bom. Com certeza. O cara tá parado ali, meu maluco. Não, é que ele ia pegar o coito e ele não percebeu que... Só tem você na ranqueada. É boot. Não é não. É boot, não é boot. Não, é boot mesmo. Não, depende do sotaque da pessoa. Não, não, é boot. Não, não, eu não tenho... O que é isso aí? Do Arthur. Essas pessoas que estão paradas aqui são boot mesmo. Eu tenho sotaque paulista. Sai daí que eu vou ficar... Bate aí, mas para. Tu já tá com o lutador? Moleque, não sou a memória. Não tô com nenhum lutador. Pergunta o tio. O tio Gabriel, eles estão... Eu sei. Eles estão... É um aplicativo que dá pra botar foto no WhatsApp. Não. Um troço de graça tudo no free farm. Dá pra comprar um montão de boneco de gráfico. Porque eu não quero mesmo. Senão vai ficar cheio de boneco. Dá pra comprar roupa de... Dá pra comprar qualquer roupa. Não sei nem qualquer roupa eu boto. Eu tô botando aquela da caveira. Tu comprou já? Não, não precisa. Eu tinha que ser roupa minha. É tudo de graça. Eu acho que é tudo mentira. Pergunta o tio. Eu não, não precisa. Quer ver? Eu vou ligar o tio na ligura. Tu vai perguntar. Pergunta ele. Eu sei que o aplicativo é esse. Eu já recebi esse negócio pra baixar esse aplicativo. Morreu. Só que eu não baixa. Porque... Animal, animal. É, mas eu ganhei o ponto. Tô aqui, ó. Pra tu ver que não é boot, ó. Não é nada boot, aqui, ó. Boot não, cara. É bote. Boot. Boot em cima. Bote em cima. Cadê? Tô quase subindo. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Apertem o link. E... Pra não perder nenhum vídeo. Então, bye, bye, galera. Tchau. 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 Tchau.